Já está pronto o decreto de calamidade pública? De fato, a nossa situação, e eu venho alertando isso desde o ano passado, a dificuldade que nós enfrentamos desde o Fundo de Estabilização Fiscal, que eu mencionava que era uma das medidas, inclusive nas todas as audiências públicas de apresentação dos relatórios fiscais, o senhor dizia que não podia pagar a RGA, porque ia comprometer ainda mais o caso. Isso culminou até com a negativa e houve até um conflito ali dentro do governo, uma situação, para mim, foi até constrangedora, porque a Secretaria de Fazenda emitiu uma nota técnica com dados técnicos, mostrando os números do Estado para o Tribunal de Contas, dizendo que não havia capacidade financeira, nós estávamos naquela oportunidade já com um déficit de R$ 1,8 bilhão no ano e que, portanto, não tinha espaço lastro financeiro nenhum para assumir qualquer tipo de compromisso. Então, assim, todo esse conjunto de fatores fizeram com que nós virássemos o 2018 para 2019, com restos a pagar, uma linguagem mais simples para o nosso telespectador entender, restos a pagar são as dívidas que o governo deixa para o ano seguinte, em torno de R$ 2,1 bilhões sem disponibilidade financeira, significa dizer que não tem dinheiro para pagar esses R$ 2,1 bilhões que nós viramos 2018 para 2019. De fato, a situação é uma situação muito complicada, eu já expunha isso, então, no ano passado, em dados, foi levado, levei isso ao conhecimento do governador Mauro Mendes e o governador entendeu que nós tínhamos que adotar medidas estruturais, medidas duras, não diria nem duras, eu diria necessárias, até importante essa adjetivação correta, porque se nós não fizermos isso, Mato Grosso, de fato, aí sim, vamos entrar num abismo e não vamos mais conseguir, não é nem cair num abismo, nós vamos estar dentro de um abismo e para nós sairmos, nós vamos condenar uma geração ou duas gerações aí para o futuro. Então, esse conjunto de medidas que foram apresentadas na semana passada na Assembleia, que certamente nós devemos detalhar ainda aqui no curso do programa, mas é uma situação que reflete com muita clareza um estado de calamidade financeira, que é exatamente a impossibilidade que o Estado tem de arcar com todas as suas obrigações, inclusive aquelas despesas que são obrigatórias, em detrimento, inclusive, daquelas despesas que são essenciais. Secretário, mas já está decidido que vai ter esse decreto? Olha, nós tivemos uma reunião na sexta-feira, foi a reunião a tarde toda no Palácio do Governo com vários secretários, expondo a situação. Na saúde, nós temos algo em torno de restos a pagar de 400 milhões de reais, na educação, em torno de 100 milhões de reais. Em quase todas as secretarias, nós temos uma dificuldade financeira enorme, porque não há lastro financeiro nesse exercício para que nós consigamos fazer frente a essas despesas. E nisso, precariza demais o atendimento ao cidadão, na segurança pública, na educação e também nos serviços ali, médicos que todo cidadão precisa. Então, há um quadro, sim, que foi agravado, é importante deixar claro também, foi agravado em função do não repasse do FEX. Nós tivemos um desencaixe, se você comparar dezembro de 2018 com dezembro de 2017, nós tivemos, em dezembro de 2018, Aron, 500 milhões de reais a menos do que tivemos em dezembro de 2017. Portanto... Foi uma crise mais aguda. Foi mais agudo. Nós já tínhamos fechado 2017 com um déficit de um bilhão e meio. Então, a não vinda do FEX, em 2018, fez com que nós atravessássemos com uma situação ainda pior. E nós não vamos, em absoluto, e é uma diretriz que o governador Mauro nos deixou, foi de não pedalar em dinheiro dos municípios, em dinheiro do Fundeb, e nem deixar de pagar dívidas também com a União. E, aí, obviamente, fazer os repassos aos poderes, que todos nós aqui sabemos que são repassos constitucionais. Então, não fazendo isso, o que sobra para o caixa é insuficiente, inclusive, para pagar os servidores na data que antes vinham nos pagando, que era o dia 10. Aí houve, então, a necessidade, inclusive, desse escalonamento. Mas, respondendo a tua pergunta, possivelmente, no dia de hoje, nós teremos alguma novidade acerca desse tema relacionado ao decreto de calamidade financeira.